Acabamos de chegar aqui na Praia Cabeçuda Tem um hotel aí, a pracinha Olha aí, era uma capixada aí também Rua Samuel Junior Rua Samuel Junior Calçada bonita aí, gente Olha Calçada bonita aí, gente Rua Samuel Junior Rua Samuel Junior Praia da Cabeçuda O município de Itajaí, Santa Catarina Estamos aqui, ó Hoje é dia 10 de fevereiro de 2018 Estamos aqui nessa praia Tempo tá nublado Sábado Fazer o quê? Tem uma... Essas pedras aqui legal, ó Lá no fundo, ó Deixa aí Se vocês verem aí Eu já fiz um vídeo dessa avenida ali, ó Dessa avenida aqui da Praia de Cabeçudos Cabeçudos aqui Uhul Tempo tá nublado Tchau Tempo tá nublado Tchau 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 Valeu então Praia de Cabeçuda fica por aqui, tá? Valeu, fui, brigadu